Música Emariu Atosnen Resin, Ija Timor-Leste, Desempregado, Tamba La Ija Abilidade Declaração Neha Tojusi Diretor Nacional de Relação Trabalho, Jacinto Barros Guzmão Relaciona com o número de desemprego Rihun Atosnen Resin na Beresista e Cefope Jacinto Barros Guzmão explica que a Universidade foi graduação para o estudante Barak Mas pelo acesso no campo de trabalho, ainda não continua a contribuir no número de desemprego Tamba menos habilidade com os recursos humanos O mundo moderno agora O mundo moderno hoje é o que se tornou a tecnologia O mundo digitaliza, o mundo moderno hoje é o que se tornou a tecnologia O mundo moderno hoje tem trabalhadores que se tornou a tecnologia A gente tem um centro de formação no nosso universidade. A universidade ou a escola secundária não transferam ciência, mas o centro de formação não transferam skill. O investimento, o terceiro é o mundo global, depois de pandemia, depois de desastres naturais, e foi um impacto para o desemprego. Jacinto Barros Guzmão Ractuir, a Tubeleja Menos Número Desemprego, precisa criar centro de formação técnico vocacional não é bem suficiente. A universidade não é um serviço, mas é um desenvolvimento. A universidade não é um serviço, mas a escola ainda é um voluntário, a universidade não transforma nos seus professores e também. A universidade não é um diploma que há de serviço. E depois, na política educação, para o escolar secundário geral, agora, isso transformou em escolar técnico vocacional. Mesmo isso, nós também estamos preparando. Nós estamos preparando a qualificação, depois, nós estamos fazendo laboratório de prática. Quando nós estamos nulos, nós estamos em escolar técnico vocacional, nós estamos fazendo testes up-to-down, nós estamos em escolar técnico de instituto nacional de desenvolvemento de obra, para que vocês não precisam, que vocês precisam, que a gente seja certificado pelos 4, ou qualificação, ou qualificação, ou qualificação, 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 ou qualificação, que os estudantes são gerados. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.